Olá, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todas bem-vindas ao nosso canal, o canal Arte Honey. Hoje, eu vou fazer com vocês esse organizador para tecido, que eu achei de fazer, porque eu precisava aqui no meu espaço de costura. E ele fica muito gracioso pra você colocar os seus rolinhos de tecido. Fiz esse aqui e fiz esse aqui. Aqui, eu coloquei uma decoração em crochê, do qual eu adoro. E o rolinho, vou até mostrar pra vocês como que eu faço. O tecidinho vem dobradinho assim, eu pego, abro o tecido, assim. Ele vem assim, aí eu dobro ao meio. E pego essa parte aqui, que é o final do tecido, né? Vou enrolando. Acabei. Aqui, ó, no final, eu coloco um pedacinho de durex e tá pronto o meu rolinho. Coloco lá para ficar tudo organizadinho em meu espaço de costura. Gostou? Então, fica aí, separa os seus tecidos e vamos lá fazer essa peça. Vou precisar de um retângulo de 50 centímetros por 25 no tecido externo, na manta ou acoplado. Aqui, eu tô fazendo com o acoplado. E a mesma medida pro fogo. Esses são os materiais que iremos necessitar para fazer a peça de hoje. Vou pegar o meu forro e vou deixar aqui só um pouquinho. E vou explicar essa parte aqui pra vocês, como eu fiz. Eu fiz uma espécie de quilte aqui, para unir o tecido com a manta ou acoplado. Então, o que eu fiz? Eu viro, aqui eu faço linhas de caneta. E aqui embaixo, na bobina da máquina, eu coloco a cor da linha que eu quero que apareça nessa parte da frente. E aqui, eu posso usar a cor branca mesmo. Então, eu faço linhas com a distância, muitas vezes, de 5 centímetros ou de 7 centímetros. Você que decide, dá até pra fazer de 4 centímetros. A medida é você que escolhe. Então, ele fica assim, super firme. E em volta, eu faço uma costurinha bem na pontinha, para segurar esse quilte que eu fiz aqui. Então, agora, eu vou deixar aqui de lado e vou pegar o meu forro. Vou abrir aqui. E na pontinha do meu forro, deixando uma distância de 0,5 centímetro, eu vou costurar esse pompomzinho aqui. Bem aqui. Vou costurar todinho nessa parte de cima do meu forro. E ele ficou todo assim. Próximo passo. Vou fechar aqui, vou cortar esse excesso de pompom. E vou passar uma costura, pezinho de máquina, bem nessa parte aqui. E depois, aqui. E ele ficou assim, um saquinho. Depois que eu fizer essa costura na lateral, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Bem aqui, com a caneta. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar essa marcação e vou levar até a costurinha que eu fiz aqui. Tá? A união aqui, ó. Tá? Dos dois... Das duas costuras. Alinhando lá em cima, ela vai ficar assim. E aí, é que eu venho fazer um pezinho de máquina nessa parte de baixo aqui. Ficando assim, igual um saquinho. Agora, é hora da gente fazer a caixinha de leite. Eu vou pegar um papelão, seis por seis. Vou colocar aqui, depois da costura, ó. Pra cima da costura. E aqui, eu vou encaixar aqui, normal. Vou desenhar. E aqui, ó. Eu posso fazer assim. Nesse outro lado, a mesma coisa. Nesse outro lado, a mesma coisa. E no lado de cá, a mesma coisa. E aí, ó. Agora, meninas. Eu ponho a mão aqui por dentro. E vejo as minhas marcações, ó. Vou formar um triângulo. E assim, eu vou fazer a minha caixinha de leite, passando uma costura bem aqui, ó. Isso eu vou fazer aqui. E aqui também. E aqui também. E elas ficaram assim. Agora, eu coloco pro lado direito, só pra dar uma olhadinha como ficou. Tá? Agora, iremos reservar. E vamos fazer a parte externa do organizador. Aqui, eu vou fazer o mesmo processo, só não vou colocar o pompom. Então, vou unir essas duas partes. E vou fazer uma costurinha bem aqui. E aí, eu vou fazer a parte externa do organizador. Feito isso, meus amores, irei fazer a mesma marcação aqui. E vou fazer aqui embaixo também. Feito isso, vamos unir essa marcação à costurinha que acabamos de fazer. Passaremos uma costura bem aqui. Ela ficou assim também. Agora, iremos fazer a marcação com a caixinha de leite. Marco aqui com a caixinha de leite. Também, depois da costura. E aqui, é rente. Vou fazer isso aqui, aqui, aqui e aqui. Ponho minha mão por dentro. Vou unir os dois. Que, no caso, ainda não fiz esse lado. Passarei a costurinha igual eu fiz no outro. Faço aqui e aqui a mesma coisa. Olha. Vamos desvirar. E ele ficou assim. Essa costurinha fica pra parte de trás. Essa orelhinha aqui, agora eu corto. E vou pegar meu forro, forro no avesso, e essa parte aqui no lado direito. Então, a parte externa no direito e a parte do forro no avesso. Eu vou pegar essa minha costura, junto com a costura aqui, e vou vestir no forro. Eu vou arrumar bem arrumadinho. Vou alfinetar tudo e vou passar uma costura pé de máquina em volta de toda a boca dessa peça. Vou tirar essa parte extensora aqui da minha máquina. Vou encaixar aqui com o meu organizador. Vou colocar aqui e vou passar um pezinho de máquina em torno dele todo. E vou fazer um pezinho de máquina em torno dele todo. Na lateral dele, ou aqui embaixo, pra poder desvirar. Desvirei, meninas. Ele ficou desse jeitinho. Aqui é onde eu descosturei, eu faço uma costura bem na beiradinha. E aqui em cima, eu já levei a máquina, desculpe, ao ferro e dei uma sentadinha nessa costura. Agora, eu levo novamente a máquina e faço o ponto em torno de toda essa peça. Olha isso, meninas! Que bonitinho! Agora, eu quero que ele fique com uma dobrinha aqui, ó. Aparecendo a parte laranja dele. Então, eu vou arrumar pra que ele fique com esse detalhe aqui. Pra combinar com a minha capa da máquina que eu já fiz. Então, com esse tecido, eu fiz a minha tabuinha de passar. Fiz a capa da máquina e fiz esse organizador aqui. Que eu quero colocar os meus tecidos. Gostou dessa peça, meninas? Eu apaixonei. Eu sempre apaixono por tudo que eu faço em tecido. Eu adoro a costura criativa. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. De se inscrever em nosso canal. Compartilhar o vídeo com as suas amigas. Um grande beijo em seu coração e te vejo no próximo vídeo. Beijo. Bye! E aí E aí E aí E aí Obrigado.